A sexta-feira começa com música instrumental no Teatro Carlos Gomes em Blumenau. Rodrigo Tavares traz à cidade o projeto Esteban, às oito e meia da noite. Na Lagoa da Conceição, na capital, hoje tem U2 Cover no John Bull. O show começa à meia-noite. Amanhã, Florianópolis recebe o rapper Marcelo D2. O show acontece no P12, em Jurerê Internacional, e a casa abre às 10 horas da manhã. Os amantes do sertanejo se encontram na Fields, em Floripa. Hoje, quem se apresenta na casa é a dupla Neguinho e Emanuel. Sábado é a vez do cantor Roberto Muniz. Os shows começam sempre, depois das 11 horas da noite. Domingo é dia de dançar os clássicos do grupo El Chan. Beto Jamaica e compadre Washington se apresentam no Café de La Musique, a partir das 4 da tarde. Dança Cigana é a proposta do sexto espetáculo Domínio Cigano, neste sábado e domingo, no Teatro Álvaro de Carvalho, na capital. As apresentações acontecem às 8h30 da noite. Uma exposição aos admiradores da fotografia. Já está aberta a mostra Fragmentos de Juliana Faria, na Fundação Cultural de Rio do Sul. A visitação é de graça e segue até o dia 20 de março. No Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis, uma exposição comemora os 85 anos de Eli Hayel. A entrada é de graça e a mostra da artista segue até o dia 22 de março. E nos cinemas, destaque para o documentário nacional que conta a vida e a obra de um dos ícones da música brasileira, Cássia Ehler. O filme já está em cartaz nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça. O longa fala sobre drogas e esclarece a morte da cantora no ano de 2001. Eu tenho vergonha das pessoas, não tenho medo das pessoas, não tenho medo de gente. A música, para mim, foi uma fuga da minha incapacidade de viver socialmente com as pessoas.